E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Sextou, sábado, domingou e não como na semana passada com aquela animação toda, porque frente fria chegou, mudou o tempo, chuvas trovoadas temporais e isso ainda pode acontecer com o risco até de deslizamentos em algumas localidades de serra. A situação de instabilidade no estado de São Paulo, fim de semana prejudicado, principalmente na faixa leste e até 200 quilômetros do litoral em direção ao interior. Já no interiorzão, calor de 30 a 32 graus, sensação térmica maior do que isso e chuvas isoladas à tarde, períodos de melhoria. Já na faixa leste, no litoral, situação de instabilidade a qualquer momento do dia, mas tem períodos de melhoria também. sábado e domingo com muitas nuvens, clima abafado, mas não aquele calorão, aquele forno de ontem. Um abraço a todos! O Homem do Tempo